Este vídeo é um oferecimento de Horizon, www.horizon.com.br Use o cupom NUBONS para descontos em jogos, incluindo os principais lançamentos do mundo dos games. Se liguem na mega promoção PS4 e na promoção No Man's Sky. Links na descrição do vídeo. No Man's Sky É mostrar aqui uma partida na íntegra, eu jogando agora com o Caçador. Estou jogando com a subclasse Predador Noturno. Vocês estão ouvindo que tem um áudio ao fundo. Sou eu conversando na pari com meus amigos Felipe Borges, que é meu primo também, e o Vini. Além disso, tem a participação mais do que especial aí nessa partida de um inscrito, que é o Rocha. O nick dele é RochaTiago10. Então, já de antemão meus agradecimentos aí ao Rocha pela participação na partida, ainda que tenha sido por acaso. E vou deixar rolar aí a partida com o seu áudio original. No final, me despeço de vocês aí com mais uma jogatina na bandeira de ferro. Mais uma partida na íntegra, agora com o Caçador, com o Predador Noturno. Esse é o set, ó. Deixa rolar então. Aí tem essa outra capa que é exclusiva do Playstation. Essa aqui, ó. Essa capa que eu botei agora. Só tem pra Playstation essa capa. Que maneiro. E esse tonalizador da bandeira de ferro também. Mudei o tonalizador. Ah, e tem dois capacetes. Esse que eu botei é exclusivo do PS4. Tem esse capacete aqui também, que eu botei agora. Esse tem pro Xbox. Deve ter sumido a mão. Uhum, sei lá. Cadê o Tosh? Poxa, Thiago. Ah, ela tá me mandando mensagem. Deixa eu responder ele. Depois eu aceito ele. O inimigo capturou a zona C. Zona A capturada. É sua. Pegar a B, claro. A B é mais claro. É A e B. Obteve a liderança. O inimigo capturou a zona B. Zona C neutralizada. Está ficando pra trás. Correndo na C. É porque eu cago. Ó, tem dois inimigos. Eu matei um, eu morri pro outro. O inimigo capturou a zona C. Ah, o negócio é mais A e B mesmo. Ah não, C e B são mais próximos. Ah, eu não acredito que o maluco não morreu. Ah, eu não acredito que o maluco não morreu. O que é isso? Vamos tentar não tomar essa B aqui Ah, tem um cara muito caramba, porra Quem é o Rossi Thiago? Não sei Ele tava mandando mensagem direto aqui Agora ele não sabe daqui Ah, tem um cara muito caramba Ah, tem um cara muito caramba Nossa liga Ah, tem um cara muito caramba Ah, tem um cara muito caramba Ah, tem um cara muito caramba Eu pedi o que acho que tem alguém vindo aqui Eu pedi o que acho que tem alguém vindo aqui Eu pedi o que vindo aqui Joguei a flecha nele e perdi o especial Vamos refazer a flecha ali com o Condutor Deve ter fechado Zona C, neutralizada Ah, raiva disso, cara Tô aqui perto da pesada da B Zona C, segura Vamos ver se eu sobrevivo Não está vindo alguém aqui Olha só Então está vindo, meu cara Tô aqui Tô aqui Na da zona zona B Que boa Ah, tá vazando conectando Você capturou a zona B Vocês controlam todas as zonas Zona A, perdida Você está na liderança. Munição pesada vindo. Ó, pesadinha. Pega essa pesadinha aqui da B. Zona C perdida. Mas vem a ser uma T. Você tem munição pesada. O inimigo capturou a zona C. Descanse o martelo. Já fica mais tranquilo. Vamos tentar tomar a A aqui. A está neutralizada. Você capturou a zona A. Corre lá na B que eles estão tomando. A B é estratégia. Zona B perdida. O inimigo capturou a zona B. Você neutralizou a zona B. Você capturou a zona B. A B. A B. A B. A iluminação especial Se alguém via a munição de esmaique é a vida Zona C, segura Controle total Bom trabalho Zona B, segura Todas as zonas controladas Vocês tem o comando Zona C, perdida Zona B, perdida O inimigo capturou a zona C O inimigo capturou a zona C, perdida O inimigo capturou a zona C, perdida O inimigo capturou a zona C, perdida O inimigo capturou a zona C 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 A zona C, segura Martelo na A O inimigo capturou a zona C, perdida O inimigo capturou a zona C, perdida O inimigo capturou a zona C 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 B Türkiye O inimigo capturou a zona C M multim Não a gente joga mais Vou jogar a saideira aqui Não tem dia cheio Bom galera Esse aí foi mais um registro De mais uma partida aqui Com a participação mais do que especial Do meus amigos Vini Do meu primo Felipe Borges E do Rocha Thiago Que é um inscrito aí no canal Uma grata surpresa aqui na nossa partida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiveram gostado do vídeo não deixe de dar um like E compartilhe nas redes sociais Isso é muito importante para o nosso canal Se tiveram gostado do vídeo e não estiveram inscritos no nosso canal Não deixe de se inscrever no canal Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço E até o nosso próximo vídeo